Co-vereadora do PSOL, Carolina Iara, é vítima de atentado em São Paulo. Acompanhe os detalhes com a Caterina Achute. Pelo menos dois tiros atingiram a residência da co-vereadora da bancada feminista do PSOL, Carolina Iara, na madrugada desta quarta-feira. No momento do atentado, a parlamentar estava em casa, junto com a mãe e o irmão, mas ninguém foi atingido. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que um carro branco, com vidros escuros, parou bem em frente à casa de Carolina, pouco depois das duas horas da manhã. O veículo permaneceu estacionado no local por cerca de três minutos. Vizinhos confirmaram que este foi justamente o horário do som dos disparos. Carolina relata que chegou a ouvir o barulho, mas não desconfiou que os tiros eram contra a casa dela, até encontrar uma das balas alojada na parede da sala e outra no muro. Nós fomos eleitas com 46 mil votos e não é possível que esses 46 mil votos sejam deslegitimados com dois tiros na minha casa. Foram dois tiros na minha casa, eu vivo com a minha mãe e meu irmão, e eu tive que sair fugida da minha casa, certo? Então, me parece ser inadmissível que uma co-vereadora, uma parlamentar, tenha que fugir, viver na clandestinidade na maior cidade do país. Carolina Iara precisou sair de casa e está em segurança neste momento. A bancada feminista do PSOL acredita que o atentado sofrido pela co-vereadora se trata de um crime político, por tudo que ela representa como liderança de movimentos de pessoas trans. Acompanhada de dois advogados parlamentares e lideranças de movimentos sociais, Carolina registrou um boletim de ocorrências na tarde desta quarta-feira, na sede da Polícia Civil, no centro de São Paulo. A parlamentar negra, trans e que convive com o HIV foi a primeira co-vereadora intersexo eleita no país. Ela disse que nunca passou por algo parecido. Tive apenas assédio pesado, em massa, sexual, inclusive, de vários seguidores de redes sociais, não meus seguidores, mas pessoas que atacaram por rede social, mas nunca, jamais, ninguém ameaçou, ninguém falou que queria me agredir ou mesmo me matar. Nunca houve isso. E eu já estou há mais de 10 anos na militância LGBTQIA+. Após a abertura do boletim de ocorrência, a polícia se dirigiu à casa de Carolina e Ara para realizar a perícia. O delegado responsável pelo caso garantiu celeridade nas investigações. Com a abertura do boletim de concorrência, Com a abertura do boletim de vocalização, em oisinste idosos. que Germany não se vê mais". Agora assim,